E você aí em casa, tem uma alimentação saudável? Você? E o seu animalzinho de estimação, hein? Também tem que ter. Cuidar da alimentação deles é muito importante, não só para evitar os quilinhos a mais, mas ela também faz uma diferença significante na saúde dos pets. Se você acha que alimentação saudável é somente uma coisa para humanos, então você está muito enganado. Uma má alimentação tem consequências nada agradáveis para os seus bichinhos também. Sim, uma má alimentação pode causar N fatores. Queda de pelo, o pelo dele é um pouquinho mais opaco, não é aquele pelo tão... Você olha assim bonito, brilhoso, tá? Você passa a mão e ele cai todo. A urina tem um cheirinho um pouco mais forte. As férias provavelmente também podem ser que tenham um odor mais forte. Aí isso pode interferir em várias coisas, tanto pele, ouvido, hormonal, pode ser também que ele esteja, tenha um sobrepeso por conta da parte hormonal. Então tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? Mariana é dona do EDGE e ficou preocupada com o aumento de peso do gatinho. Bom, eu resolvi trazer ele porque a alimentação dele é bem desregrada. Ele come bastante e ele deu uma engordada depois que a gente castrou ele. A doutora Luciana fez a avaliação do EDGE. Quando chega um gatinho ou um cachorrinho na clínica pra gente, o proprietário às vezes relatando que tem um aumento de peso, às vezes um animalzinho fica mais cansado, mais quietinho, que é o caso do EDGE, que ele é castrado. Então é um animalzinho mais quieto, um animalzinho que não tem tanta atividade física. Então a gente primeiro conversa com ele, vê sobre a alimentação, que foi a que nós conversamos. Ele se alimenta de ração, mas a ração fica à vontade, não tem aquele controle da quantidade diária, tá? E além de tudo dá petiscos fora do horário. Então às vezes a gente acha que tá fazendo um bem e tá fazendo um mal, que a gente tá dando comida a mais do necessário. As opções de alimentação, na verdade eu trabalho muito com a parte de alimentação natural, que a gente introduz a alimentação própria pra espécie, tanto canina quanto felina, com as suas necessidades nutricionais. No caso do EDGE, ele se alimenta de ração. Não quer dizer que não pode usar ração pra fazer um controle de peso. A questão é, tem que ser balanceada e tomar muito cuidado com os extras, tá? E além de tudo, pra gente ter um controle de peso, a gente não pode pensar só na alimentação. Tem toda a atividade física, todo o enriquecimento ambiental que tem que ser feito, porque não é só pela boca. A saúde começa com uma junção de fatores pra ter uma qualidade de vida, um peso ideal e tudo mais. No caso da Amora, que é uma shih tzu, a mudança de alimentação curou uma doença de pele. E a Amora sempre foi um cãozinho muito alérgico a tudo, assim, problema de pele, ela sempre foi bem boazinha, mas com muitas alergias. E a partir do momento que eu mudei pra alimentação natural, acabou tudo. Mas uma alimentação saudável exige uma rotina que precisa ser seguida. Eu fui bem resistente, pra te falar bem a verdade, assim. Nós fomos lá na consulta, ela faz, né, toda a consulta alimentar, tudo, em agosto, e eu só fui introduzir mesmo essa alimentação natural nelas em outubro. Porque eu pensava justamente nisso, eu falava, gente, eu tenho que fazer comida, né? Além de ter que fazer pra gente, a gente tem que fazer pro cachorro. Mas foi tão bom, tão bom que a gente faz pro cachorro. Então, não tem jeito, né? Hoje a gente cozinha, a gente faz a comida pra 15 dias, na verdade, né? Porque a gente ainda tá pegando o jeito de fazer. Mas é a comida normal, medido, pesado e dividido. E tem que fazer com amor, né? Tem que fazer as coisinhas, a comidinha. E do mesmo jeito que a gente tem que pensar que o ser humano, né, tem que comer bonitinho, tem que comer balanceado, os animais também é importante pra isso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.